Estamos ao vivo, Hero? Estamos, alô Estamos sim Beleza, então, boa tarde, sou o Hero, a gente vai jogar o X-Ford de novo Dessa vez com o personagem que leva o nome do jogo, como deveria ser Só mudar a configuração de controle Quem vai estar comentando agora sou eu, Augusto Titã, conhecido como Taitanish Posso fazer a contagem já? De jeito, está pronto Só confirma para mim Beleza, então No já, pode começar o timer Você tem que selecionar o X 3, 2, 1, já Bom, então, pessoal, esse é o Mega Man X-Ford Ele já foi jogado pelo Sakura com o Zero e agora vai ser jogado com o X A rota do X, ela é levemente mais demorada Porque ele tem vários motivos, né? O primeiro deles é que ele não tem o SDC Que acelera o ritmo de dano nos chefes E o outro é que ele precisa fazer um revisit na fase do Magma Dragoon É, no geral, o diálogo das cartas já perde um bom tempo Comentários gerais da movimentação do jogo Para quem não viu do Zero É que o ideal para se mover nesse jogo é você usar o Dash Jump É, você não dá Dash no chão, porque o Dash no chão ele tem uma animação inicial Que um delay que faz você perder muito tempo Então o ideal é você deixar o botão de Dash apertado E ficar pulando Assim você pega a velocidade mais rápida o tempo todo É isso, ele mantém a velocidade constante durante o pulo inteiro O Centro Stage não tem muito o que comentar É só plataformas padrão mesmo Essa categoria que ele está fazendo é 100% Que ele precisa pegar todos os corações Os E-Tanks, o W-Tank e o EX-Tank E todas as armaduras Sim, todas as partes das armaduras Nos Chefs, quando ele não usa a arma que é a fraqueza O modo principal de ele causar dano nos Chefs É usar o Buster semi-carregado Porque ele possui um dano intermediário Ele carrega num tempo ideal para os i-frames do Chefs É, alguns bosses dá para usar o carregado inteiro Tem alguns que tem a i-frame um pouquinho mais curta Outros não Uma coisa importante também no jogo É que ele tem dois botões para uso de arma Dá para selecionar uma arma diferente E continuar usando o Buster Então isso vai ser bastante usado durante o jogo Algo que você não vê, por exemplo, na RAM Que vai ter depois dessa do Mega Man X1, X2, X3 A primeira fase que o Hero escolhe é a do Magma Dragoon Por vários motivos Primeiro que ele precisa do Rising Fire Que é usado como a melhor arma Por alguns sub-chefes e alguns Chefs também E por que o Magma Dragoon não é tão complicado de se matar só com o Buster O que é o time do Magma Dragoon? O que é o time do Magma Dragoon? No caso ele deixa pra pegar o coração em uma outra visita, não nessa Porque ele vai precisar da arma do Rising Fire pra... Ele vai ter que voltar nessa fase de qualquer jeito, então ele prefere usar o Rising Fire na segunda visita Mais vento não é garantido Não, 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 não Não, 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 não... Esse foi o Dragon, a pattern dele não foi muito boa, mas poderia ter sido pior, então tá ok O X consegue acertar ele sem muito iframe mesmo quando ele está no ar, então não é tão afetado por RNG É mais questão de saber ler a padrão dele, ele tem umas indicações visuais bem fáceis de decorar A fase que ele escolhe agora é do webspider, ao contrário da rota do Zero, que na rota do Zero o webspider fica mais para o final, nessa fica no começo porque a arma dele é muito útil para alguns truques que ele faz O X consegue? Tchau, tchau. 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 O Web Spider também é muito troll nessa categoria, Hiro? Às vezes ele pode cair num lugar onde alcançar as três vezes seguidas, mas geralmente ele não é tão troll assim. Já que a gente não faz a Quick Kill agora, então não tem muito perigo. Tchau. Tchau. Nessa primeira parte não tem muito segredo, é só pegar a armadura e tancar, fazer Damage Boost mesmo Agora vem o primeiro skip, o pouco perigoso da run, que é tentar pular o ciclo do elevador com uma Lightning Wave, eu vou tentar fazer uma vez, se não der certo eu vou do jeito safe É, não deu certo É, no caso do X é duplamente perigoso, porque ele precisa não só passar pra direita, mas subir também, né A Hitbox... A Hitbox do espeto da direita é bem esquisito, ele é muito... ...muito mais... ...seguro do que parece Eu errei o dash aqui sem querer Desculpa ai gente O jogo me deu uma vida extra, ele quis tirar agora Certo, nesse jogo tem duas escolhas diferentes do Affiliate Buster A gente usa no caso o Stock Shot, que permite carregar até 4 tiros Ele dá um pouco menos de dano que o barro na Shot, só que ele não gera esferas de plasma E... Ela acaba atrapalhando muito na... ...e ela causa um pouco dano e fica muito tempo na terra E agora com a parte dos braços ele consegue usar o ataque de fogo carregado, que é basicamente um Shoryuken no ar Que além de conseguir uma movimentação vertical melhor, ele pode fazer um skip na fase do... ...do cogumelo E também o Rising Fire carregado ele dá dano a cada frame Que... ...entra no Hitbox do... ...do boss Então pros mini-boss que não costumem a frame É a maneira mais rápida de matar eles Ela causou dano contínuo Ela causou dano contínuo No Chefe da Coruja tem um padrão que dá pra fazer um grit de iframes, né? É, ele acabou de fazer aqui, mas ele jogou a esfera na... ...na frente dele, então eu não pude fazer Sendo um pouquinho troll E aí E aí E aí E aí Agora vem a fase do Frost Walrus, que é uma fase bem claustrofóbica Bastante Espero que eu não demonstre porque... Bem Ela é bem fechada com uma densidade grande de inimigos e demandam uns pulos bem precisos Ele também escolhe o Frost Walrus porque ele precisa da arma do... desse chefe pra... ...pra próxima... pra luta depois dessa fase que é a do Coronel Diferente do Zero, que tem uma Crescine, o Ex precisa lutar com o Coronel depois de derrotar quatro Mavericks Nessa fase ele pega o Ex Tank que... ... faz com que quando você morre... quando você dá Game Over você volte com cinco vidas, a gente espera que isso não seja necessário... Geralmente não é Geralmente não Geralmente não Agora a gente vem... ... pro miniboss mais troll dessa run Que é a garra de gelo Se ela estiver no bom dia ela pode... ... simplesmente ficar aberta Ou ela pode trollar e fechar de três a quatro vezes seguidas No caso ele deu o segundo melhor padrão... ... onde ele usa o ataque de abrir a garra na segunda vez... ... então não tem muito o que reclamar É, foi bom mesmo Tchau 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 Esses pássaros... ... que ficam fazendo um ataque epiléptico antes ali. Eles... ... eles ficam muito tempo na tela eles congelam... ... e... nossa causa uma demora do grande tempo Tem uma transição pra congelar a terra a gente não quer isso, então... ... a gente ou evita animação ou a gente mata eles Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vem a fase do olho buraco. Olho buraco? Vou tentar concentrar pra não cair no buraco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Primeira parte pelo menos foi tudo certo. Tchau, tchau. 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 Ok, sem buracos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pra essa parte tem a opção de usar o Mech Que você faz Damage Boost mas acaba não absorvendo dano Você continua com uma vida grande Ou então ir só sem o Mech e ir levando Damage Boost Se não me engano sem o Mech é mais rápido Sim, tem animação de entrar no Mech O Mech não pode destruir nenhum inimigo Porque o Saber do Mech causa lag Então é preferível não usar ele Mas requer uma execução um pouco melhor Nem tanto Dá pra usar um Cluster, com 0 é um pouco mais difícil Pra quem viu esse Boss com 0 Pode comentar Ele é uma piada O que tu ia dizer nessa? Eu ia dizer que o Reversal Storm perguntou se Você vai mostrar o botão O botão da morte agora ou Numa exibição depois? O botão se tiver tempo depois da Lua eu vou tentar mostrar Agora vem a Revisite E o Soft Lock? Acho que é na Aranha, né? O Soft Lock não tem como fazer uma demonstração É muito específico Agora o Revisite do Magma Dragoon Pra pegar o coração e a parte do peito da armadura A parte do peito habilita o Nova Strike Que é uma habilidade usada na parte final da run Não permite o frebo Inscrever! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora com todos os Mavericks derrotados, ele vai para as fases finais Agora com todos os Mavericks derrotados, ele vai para as fases finais Agora com os Mavericks derrotados, ele vai para as fases finais Aqui a estratégia para o Coronel é a mesma da anterior Com a adição do Nova Strike O Nova Strike no começo, se vocês puderam ver, ele dá multi-hit Porque ele tomou o primeiro hit da Forest Tower e aí ele muda a animação O que faz que ele tome o dano do Nova Strike de 3 a 4 vezes Próxima fase, ao contrário da rota do Zero, agora é o Double, não é a Iris A cutscene também é engraçada, mas você vai mostrar a cutscene? Acho que não precisa Acho que é ir rápido A cutscene dele não tem mais impacto que o Zero Na fase do Double, na luta do Double, ele evita levar dano do Double em si e ele procura fazer, levar dano e pegar os iFrams dos... Desses outras coisinhas que ficam na tela, os turrets Porque eles tiram menos dano que ele Sim, acaba sendo uma luta um tanto arriscada Se não for feita da maneira correta Tá torrindo, estão prontamente Sl gastos ippers Traje Bom Ger Aqui Flip 요 É o nosso destino para lutar. Luta do general com X não tem muito segredo, ele não depende tanto de RNG, mãozinha ou passear pela fase tanto faz, ele é mais generoso com o X do que com o zero. Que ainda tem como acertar ele enquanto ele voa pela tela. Apesar da hitbox dele ser meio estranha, tem hora que eu tiro a travessa e ele não toma dano, mas não foi o caso aqui. Agora a gente vai para a parte clássica de todo o Mega Man que é a Zubi Fights. Aqui tem a possibilidade da famosa Kick-O-Kill ou Quick-Kill. É, as estratégias para o chefe são basicamente as mesmas com a exceção de algumas da Quick-Kill na Spider e no Owl, na Coruja. Essa foi a Quick-Kill da Spider. Não foi executada perfeitamente, poderia ter causado um pouquinho mais de dano. Mas como ela funciona? Quando ela sobe a tela, ela não tem frame de vulnerabilidade, então o que tem que fazer é causar dano nela enquanto ela sobe e usar o novo Strike que causa dano contínuo durante a animação. Então isso pula a fase crítica dela que ela queria ter e a gigante na tela. E se você fizer na segunda parte da luta, tem menos chance de você não causar dano suficiente e ter que esperar a animação, KDS e tal. Não, não. E essa foi a quick kill do WoW Ela funciona mais ou menos da mesma maneira Quando ele sai da animação de tomar dano da fraqueza dele Que é o aiming laser Ele também não tem frames de vulnerabilidade Muito bom cara, massa Pra uma rod maratona pegar as duas quick kill foi bom E aí E aí E aí E aí O resto da refights é o usamento de estratégia que se usa com três no stage, então realmente não tem muito o que se comentar a respeito O que é isso? Tchau, tchau. 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 Agora vem a luta com o Segro. Para variar ela tem várias formas. Seguinte. Tchau. 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 Ele nem chega a teleportar na primeira fase A segunda também Não tem muito a comentar, é só atirar nele com a teia Agora vem as duas segundas formas Não, terceira, desculpa São duas A última forma é Tem a cabeça demoníaca na esquerda As cabeças coloridas entre os estágios E esse atirador Assim, lembrando pra quem tá fazendo o Restream Que o tempo é quando o Axe perde o comando Quando ele encontra o General depois da luta, tá? Isso, bem lembrado, eu aviso na hora Quem te avisa? Eu errei um pouquinho nessa fase agora Era por ter causado pelo menos metade do HP dele O atirador deu The End pra você? Foi o The End Quando o Sigma atirador fala The End É porque ele deu RNG ruim Ele só dá um tiro que atravessa até ela e já desaparece Que demora ter que esperar mais um ciclo dele pra matar Poxa, veio o segundo dia Era pra ele estar morto agora, mas eu errei antes Mas paciência Eu vou usar um WETAM por segurança É, nessa parte é... Eu tomei mais dano do que eu deveria É Mas a categoria 100% permite isso Uma segurança contra falhas Poxa, veio o outro dia, né? É, tem que rezar mesmo Não tem como manipular Desculpa o choke, mas acabou pelo menos O tempo é assim que eu chegar na plataforma Eu montei o controle do X até o último diálogo Se prepara pro tempo Tempo Só vou esperar ver o número Porque eu to vendo outro stream aqui Eu vou chutar alguma coisa 51, provavelmente Foi uma run muito sólida É, você pegou um RNG horrível na sua última luta Péssimo, né? Sim, e eu não lidei muito bem com ele também Era pro Sigma A forma de ter morrido em dois ciclos Eu levei quatro Mas tudo bem pra uma run de demonstração É, e tirando... Mas... É, tirando isso e as mortes no espeto lá Foi uma run, pbps, praticamente É, praticamente É, praticamente Por onde deu pra mostrar as duas quickfields? Eu fico satisfeito por isso Isso aí cara, parabéns Legal, obrigado, obrigado Hoje tem tempo pra mostrar o... O famoso botão assassino Não se preocupe Deixa eu ver a agenda Mas Zero Zero O que... O que se eu become Um dos Mavericks? Não se preocupe A run do Luis está marcada pra 3 e 44 E agora são 3 e meia Zero Se... Se eu become um Mavericks Você tem que me cuidar Nós vamos esperar a confirmação No... No chat Cinquenta e cinquenta e dois? Foi melhor do que eu ia... Do que eu achei que ia ser O pessoal está pedindo o botão O botão hype O botão hype Então deixa só eu... ajeitar aqui Um minutinho Qual que é o seu recorde pessoal mesmo nessa categoria? 48, 33, não é um dos tempos mais sólidos, mas esse jogo também depende muito de R&D Então vamos ao botão assassino, se vocês lembram na segunda parte do stage do People tem aquela mecânica de você apertar o botão e a tela mudar de ângulo, o que acontece é que num desses botões tem como mudar de direção e dar um clipe no terreno, o que faz com que o Axe morra, vou tentar mostrar agora. Vai levar algumas tentadinhas, é uma coisa até fácil de reproduzir que as vezes acontece sem querer. E aí está o botão assassino, com isso eu encerro a run, agradecer ao pessoal e ao espaço, e não saiam daí, não percam a próxima run. É isso pessoal, tem alguma coisa a comentar? A próxima run será do Luiz Miguel, vai fazer uma trifecta run, que é o Mega Man X1, X2 e X3, os 3 Mega Man X do Super Nintendo. O Luiz Miguel é um super runner, eu diria que um dos melhores do mundo em Mega Man, ele tem o recorde mundial em X3 N% e Mega Man X5 N%, mas ele é incrivelmente bom em todos os Mega Man X1, 2, 3 e X5 também. É isso então? É isso, então encerramos por aqui a run de X4, mas valeu. É isso aí, parabéns ao Hero pela run e agradeço a todos aqui. Então, depois dessa Tramontina Corte Rápido aí...